Olá, no STJ Notícias, desta semana você vai ver reformada a decisão que não considerou crime, a oferta de celular para evitar prisão por posse de droga, falta de pagamento de alimentos indenizatórios não gera prisão civil e mais, trancada ação contra jornalista que criticou o Procurador-Geral da República. Tudo isso e muito mais você vai ver no STJ Notícias. Eu espero você. Até lá!